Fala Dilson, beleza? Chegou a hora de dar uma olhada no seu projeto Parabéns por ter entregue aí, tá? Então basicamente eu vi que tem dois mapas Eu percebi que o outro tá incompleto, né? Então eu vou analisar isso aqui Antes de mais nada, antes de falar sobre qualquer coisa Eu vou dar play pra gente poder sentir O que o jogador sente também, tá? Então eu começo aqui Meu personagem, já percebi que ele tá Flutuando, lembra da correção do Do Gustavo, da colisão? Dá uma olhadinha lá Que você vai ter que arrumar isso aqui também, tá? Provavelmente é isso que tá acontecendo, ok Aqui já arrumou, ele tá pisando no chão Tá, a gente tem a textura aqui Sombra Eu vi que o light mapping não deu certo ali, né? Light needs to be rebuilt Tá vendo ali em cima? Tem um preview escrito Depois eu dou uma dica pra você Mais pra frente no vídeo Dá uma olhada porque Eu consertei esse tempo de build light Que tava imenso, né? Eu sei que você tentou fazer o light build Mas ficou preso no 0% E ficou impossível de esperar Realmente, ia levar uma eternidade Então Eu vou passar umas dicas pra você E como consertar isso Então eu tenho aqui os lobos Bacana isso aqui Eu vi que você fez um cenário Que tá bem interessante, assim, né? Tem histórias, assim Tem objetos aí, tá? Então Basicamente eu tô seguindo a trilha Tomar cuidado com esses espaços aqui Pra gente não cair lá embaixo Tá? Então fecha tudo aí Pro usuário não cair E também colocar alguns box collision Pra gente não cair lá embaixo Então eu subo aqui É... Ok Mascadinha Isso aqui é ruim? Eu não vou cair aqui Porque eu sei que se eu cair Eu não consigo sair, tá? Mas dá uma olhada aí De arrumar isso aqui É importante, tá? Não tem um espaço Onde o usuário vai cair O jogador vai cair Não tem como escapar Não tem como sair Como é que seria num jogo, né? Tem que voltar ao load game antigo Pra poder sair desse lugar aí É meio frustrante, tá? É legal a ideia Que você deu 10 escadas Ela tá guiando bem o jogador Tá? Você colocou uma partícula aqui E aí Essa porta chama atenção Pra entrar Eu gostei disso Você poderia continuar o caminho aqui, né? As pedras aqui, ó Você terminou com a escada Essas pedras aqui Podiam indicar o caminho pra lá Eu vi que tá indicando Mas podia ser muito mais É... Não tão discreto isso aí, tá? Pro jogador saber realmente Que ele tem que entrar aqui Então eu entrei A gente saiu com a rotação errada Tem como arrumar isso, tá? Mas não tem problema Então se eu sair aqui Subo a escada novamente Tá legal isso aí, tá? Então você... Combina bem o teu cenário Com esse céu aí A gente tá vendo as nuvens E aí a gente tem essa área aqui Que parece uma área de um boss, né? Achei bem legal isso aí Eu tenho algumas dicas pra te dar Tem esse cristal Que não faz nada Mas tudo bem Não tem problema A gente pode implementar umas coisas a mais Vou te passar umas dicas Tem esse... Esse cara aqui Que você colocou Deixa eu ver a colisão dele Como é que tá A gente pode entrar aqui Tudo bem A gente não tá fazendo um gameplay aqui Mas só pra saber como é que é Aí você colocou essa construção E tá bem legal essa luz ali Que você colocou E infelizmente a gente cai aqui, né? Cuidado com a colisão então Tá? Então vamos dar uma olhada aí Primeiramente eu gostei Tá legal Esse fluxo aí da informação Onde o jogador ele sobe a partir daqui, né? E daí ele tem que entrar aqui E vai lá pra cima E isso tá bem legal Funciona muito bem isso aí, tá? Mas vamos começar a pensar em alguns ajustes Então primeira coisa Eu não vou repetir o que eu fiz no vídeo do Gustavo Porque eu tenho certeza que você assistiu Que é a correção anterior Mas sobre a colisão aqui, né? Que o jogador ele tá entrando dentro desse... Aliás, ele tá flutuando Então dá uma olhadinha na tua colisão Se a gente colocar aqui Colision Pode baixar um pouquinho mais aqui Aí Save Bracamente já é pra resolver Pronto Agora eu tô pisando no chão, né? Ok Beleza? Dá uma olhada nas texturas Eu não sei aqui se você tá em um A escala tá em um Mas se eu Chego muito perto aqui Essa textura não tá bonita, né? Você me percebe? Concorda comigo? Né? Tá esticado Então esses assets que eu consigo chegar perto A gente tem que Dar uma analisada melhor Eu sei que não é culpa tua Não é a questão Não é essa É porque é um asset que você pegou pronto, né? Mas é um asset que realmente Não funciona muito bem Se a gente for deixar o jogador chegar perto ali Deixa eu ver se nesse lado aqui Tá um pouquinho melhor a textura É, ó Não tá legal Parece aqueles jogos Antigos, assim Do Do Nintendo 64, sabe? Onde a textura não podia ir muito longe Perceba que a textura do chão tá bem Mas A qualidade tá bem melhor, tá? Então talvez a gente retire esse asset aqui E vai embora Tá? A gente pode preencher com mais árvores aqui Tá? Isso aí eu vou fazer depois no No timelapse lá Alguns ajustes eu vou acelerar Pra você não ficar É... Cansativo Pra não ficar cansativo Você vendo os meus ajustes Mas a gente pode preencher com mais árvores aqui Só pra não ter esse Esse buraco aqui, tá? De... É... De montanha Tá bom? Ok É... Eu falei aqui pra você então Cuidar pra gente não cair lá embaixo De jeito nenhum Então Coloca aqui algumas coisas Se o personagem conseguir pular pra fora Então você coloca um box collision, né? Igual eu fiz lá na correção do Gustavo Você pode colocar só um Tem um cara pronto aqui Blocking Volume Basicamente já é um Um box collision preparado pra isso Já tá com um preset pra bloquear tudo, tá? Então você coloca ele ali Então mesmo que o jogador consiga É... Pular mais alto Que aquele negócio Ele não vai conseguir passar Isso é uma etapa de polish, né? É o que a gente chama de É... Você termina de construir o level e tal Você tem que cuidar de todos esses detalhes aí Dá trabalho mesmo, né? Ok? Então aqui você toma cuidado pra... Cadê? É... Aqui, ó Você toma cuidado só pro jogador Não conseguir alcançar esse cara E ficar preso ali dentro Então eu posso deixar talvez mais alto Vou clicar aqui Fazer algo assim, né? Já seria uma solução Tá? Então eu já não consigo subir ali E ficar preso ali dentro Tá bom? Tá legal a construção Curtiu pra caramba aí É... Cuidado exatamente com essa área aqui Que o jogador pode cair lá embaixo, tá? As... Eu vou te dar umas dicas A maior parte das dicas que eu vou te dar É sobre iluminação Tá? Tive umas ideias aqui Primeiramente vamos fazer o seguinte Antes de mexer na iluminação Esse personagem Eu vi que você colocou Uma textura Uma material pra ele de lava, né? Porque... É... A ideia é que seja um... Um monstro aí de lava No entanto, seria muito legal Se a gente conseguisse Colocar a lava apenas no corpo, né? E deixar a estrutura de... É... A estrutura de armadura dele Sem essa textura Então vamos fazer o seguinte Primeiramente A gente não consegue fazer isso Porque esse material Tá aplicando no personagem inteiro, né? A gente consegue ver isso Então eu tenho ele aqui Só tem um material pra selecionar A gente não tem dois materiais Eu sei que você já tem algum conhecimento Com programas de 3D Você pode fazer Por exemplo Isso no Blender lá Mas eu vou mostrar aqui pra você No modo Porque é o que eu utilizo, tá? É... Eu vou exportar esse cara Em FBX Então eu vou vir aqui em Content Browser Onde você tem ele Botão direito Esse aqui, ó Esse aqui é Letal Match Botão direito Export... Actions? Export, tá? Eu vou exportar ele em FBX Pra eu poder abrir No meu programa de 3D Que no caso eu vou utilizar o modo Mas se você utilizar o Blender Também é o mesmo processo Vou só criar uma pasta Com o seu nome Pra eu não me perder E vou deixar com o mesmo nome Ok? Eu vou abrir o modo então E aí você vai ver o workflow No modo Mas no Blender Que eu sei que você está Já utilizando um pouco O processo seria Muito parecido Você seleciona as faces E vai aplicar outro material, tá? São os botões que vão ser diferentes Eu vou abrir o nosso FBX Aqui que eu exportei Então na pasta que eu tinha Colocado Esse aqui Aqui ele pede pra Achar a textura Porque tem uma textura aplicada Eu vou falar que não Não quero Então no caso aqui Se eu selecionar esse objeto Ele é um Skeleton Mesh Porque ele tem esse rig, né? Tá vendo que tem um osso aqui, né? Ele tem um sistema de rig Talvez ele tenha até animação aqui já A animação está no arquivo separado lá Tá bom? Então se eu selecionar essa Mesh aqui Você vai perceber que a gente tem um material só, né? Esse Char M Enemy Wolf Eu preciso aplicar dois materiais Eu vou deixar esse aqui Que vai ficar pra Pra armadura E vou aplicar um outro Tá? Que seria só pro corpo Como aqui eu não consigo discernir exatamente O que é armadura O que é o corpo Eu vou aplicar a textura Que está lá na Unreal Tem aqui então Texturas Enemy Wolf Que é a textura Eu vou exportar esse cara também Asset Actions Export Da mesma pasta Tá lá a TGA Um arquivo do tipo targa Ele salva pra mim E aqui no modo eu vou achar essa textura então Pra aplicar Eu vou então selecionar as faces Dá até uma dó De mudar essa textura Que tá tão bacana Mas enfim Vamos seguir o que você fez lá Tá? Eu vou só selecionar as faces Do corpo Ele tá sem simetria Pelo visto Ah, eu consigo selecionar aqui O corpo Rabo Sapato aqui Deixa eu selecionar tudo Aí ó Esse é só o corpo, né? Então Eu vou aplicar um outro material aqui E vou chamar de M Lava Ok? Agora a gente tem dois materiais Aquele com o mesmo nome de antes Eu vou jogar a textura fora novamente Eu tenho O material de antes Wolf E agora o material de lava Aplicado nessas faces aqui Tá? Eu vou exportar então Agora novamente Esse fbx Ok Vou salvar com o mesmo nome aqui Tá? E agora Na real Eu vou Reimportar Esse cara aqui Então eu venho Em Wolf Skeleton Mesh Botão direito Reimport Reimportar Ele vai pedir A localização do arquivo Esse aqui ó Tá? Dois cliques Ele reimportou Está vendo que agora Ele já aplicou Um outro material, né? E infelizmente Eu esqueci de selecionar Algumas outras faces ali Então esse cara aqui ó É o seguinte Pronto Selecionei tudo que faltava Vou aplicar novamente M Lava Nesses caras Tá? Exporta Fbx Exportar Pronto Lá no Unreal A gente agora Dá um Reimport De novo Agora ele não vai pedir A pasta Porque ele já sabe De onde tem que tirar Então beleza Opa Agora tá certo, né? Então agora Eu vou aplicar Outro material De lava Só no corpo, né? Então nesse aqui ó Segundo o material Vou colocar a lava Que a gente já Já tem pronto É Como é que é o nome O material? Fire Lava Blend Então lava Fire Lava Blend E agora no de cima Eu vou colocar O material dele mesmo Que eu não sei O nome exato Mas é Wolf Esse aqui ó Wolf Então agora a gente tem Ele em lava E a armadura Preservada A textura original Beleza? Acabou ficando Umas faces ali Eu acho, tá? Tá vendo aqui? Mas não tem problema Nesse caso, tá? Então tá pronto aí O nosso personagem Agora com O material Arrumado Uma coisa que você pode Copiar do vídeo Da Andressa É colocar aqui Algum trigger E quando o personagem Chegar perto Esse personagem Vai mudar a animação Tá? Mas é só pegar Do vídeo dela lá Ok? Vamos fazer então Agora nos ajustes De iluminação Tá bom? Na sua cena Primeiramente Antes de iluminação Ainda Sobre o cenário Eu acho legal Você ter Por exemplo Algumas coisas Perto desse cara Aqui Que Dê a sensação Que realmente Esse cara É o chefe Então Por exemplo Colocar umas árvores Quebradas Assim, né? Você tá chegando Perto dele E as árvores Estão muito Preservadas Então Deixar umas árvores Caídas E talvez Colocar depois Eu vou pegar No content browser Algumas coisas Mais a ver Com lava Aqui, tá? Então eu vou falar Sobre iluminação Ok Vamos lá Seguinte Eu vi que você Não conseguiu Fazer o light build Pouca gente sabe Mas tem um cara Chamado swarm agent Que é aberto Toda vez que você Faz o light build Tá ele aqui Swarm agent Tá vendo? Eu vou abrir ele E tem ele rodando E tá me dizendo Na etapa que ele tá Você vai ver que agora Ele foi Porque eu fiz um ajuste No seu light map resolution Deixa eu cancelar aqui E vou te mostrar Por exemplo Esta árvore Se eu clicar nela Abri duas vezes aqui Clicar duas vezes pra abrir Eu coloquei light map resolution De 8 Porque é um foliage Uma coisa que a gente pode Pintar várias Antes isso aqui Tava em 4 Mas você tinha colocado 2048 Quando eu peguei Teu arquivo Muita coisa E isso tava atrasando Demais O light build Tá bom? Então Eu fiz isso Pra todos os objetos Pra esse aqui Também coloquei 8 de light map resolution Tinha essa Essa peça aqui Que tá meio solta Na verdade Ela podia até ir embora Tava voando Mas essa peça Tinha 2048 De light map resolution Eu coloquei pra 16 Tá bom? Então isso tava atrasando Demais Teu tempo de build Você pode ver aqui No swarm agent O que ele tá fazendo Então ele começa A construir E tá dando pra você As etapas Ele parou no azul Que é processing mapping Ou seja Ele tá fazendo Light map Enquanto não entrar Na etapa azul Ele ainda não Começou a fazer O light map Então as vezes Se você não tá vendo Que o negócio Tá avançando Abre o swarm agent E dá um zoom Aqui E se essa barrinha Tiver avançando Significa que tá avançando Uma outra coisa Que a gente pode fazer Aqui pra ajudar No tempo É colocar um Light mass Importance volume Eu vi que a nossa cena Não tem Essa cena é muito grande Então ele vai tentar Ele entende Que tudo é importante Pra ser calculado E não é o caso A gente não precisa Dar importância Pra esse lado Da montanha Então a gente cria Light mass Importance volume É um volume Que a gente encontra Em modes E eu digito aqui Light mass Importance volume Eu trago pra cá É uma caixa E eu vou redimensionar ela E vou colocar ela Do tamanho da área Que eu acho que é importante Ou seja A área que o jogador Vai realmente ver Você redimensiona nela E coloca tudo Colocar ela Em redor Do que você acha Que é importante Então mais ou menos Isso aqui Você pode ter mais de uma Deixa eu só Rotacionar melhor Pra pegar o final Lá da escada Você pode ter mais de uma Então eu vou colocar Mais uma Pra mostrar Que essa área de cima Também é importante Então tudo que tiver Dentro dessa caixa Aqui é importante Pro light map Pro cálculo Do light map Beleza? Então eu coloco aqui Vou adicionar um pouquinho Mais Então agora Se a gente for fazer O light build Vai ficar bem mais rápido Não vai ficar mais preso No 0% Igual você colocou Mesmo que você coloque O light map Light mass import volume E deixa o mapa Da resolução muito alto Vai ficar travado Um tempão No 0% Então cuidado aí Com o teu Light map resolution Ok? Vou dar build agora Só pra gente ver o resultado Então vamos começar A arrumar a sua cena De iluminação Primeira coisa Que eu vou fazer aqui Eu vou em edit Pratic settings Eu faço isso em todos Os projetos Que eu trabalho Auto exposure Desligo o auto exposure Pronto Para de incomodar Esse negócio Sim Deixa ele salvar Os materiais Tá Primeira coisa Que eu vou fazer Na tua cena Vou começar A luz do 0 Eu sei que a gente acabou De fazer o light build Mas eu vou em detalhes World Outliner Vamos ver o que tem De luz aqui Na tua cena A gente tem um direction light Tem o sky sphere Tem o fog Atmosfera E não tem skylight Não tem skylight Deixa eu confirmar Sky É não tem Eu vou por enquanto Pegar a nossa direction light E vou desabilitar ela Detalhes Affects world Não afeta o mundo Tá Então eu estou com a nossa cena Aqui E vou trazer uma skylight Que eu acho que é uma ótima maneira De a gente começar iluminando Mode sky light Traz pra cá Já funcionou bem legal Porque ele está capturando a cena Tá Então eu vou deixar ela aqui Enfim Tá Um aspecto Muito bom Pra cena Eu sei que está mais azuladão Por causa da atmosfera Que ele está pegando Enfim Tá Eu vou Ligar agora A nossa direction light Pra gente fazer só um pequeno ajuste De intensidade Então World Outline Directional light Detalhes Estava em 3 Vamos ver como é que fica Parece ser bastante Já que a gente está Num dia ensolarado Já pediu de volta Pra eu reconstruir a luz Deixar um pouquinho menos Deixar 2.5 2 Vou dar um play Só pra gente sentir Melhorou bastante Com a skylight A gente dá esse aspecto azulado Que é o aspecto Do dia mesmo Eu gostei Gostei da sombra Tudo A gente só tem que fazer Um build de novo Então agora Eu vou começar A fazer alguns ajustes Mas antes disso Eu sempre esqueço Vamos só dar uma olhada No nosso sky sphere Detalhes Eu acabei de selecionar Sky sphere Cores determinadas Pela posição do sol Não Deixa eu fazer Minhas próprias Esse brancão Aqui Como é que ficou Parece que eu estou Mais alto Parece que eu estou Acima das nuvens Não sei O que te parece Isso Mas não me parece Ruim não Zenith color Que é a cor que está Lá em cima Light source Eu vou tirar também Clear Deixa eu pegar A minha direction light Eu vou tentar Colocar o sol Na posição que o usuário Vai conseguir ver o sol Tá Então Word.liner Deixa eu rotacionar Essa sombra Não Pega o sky sphere Refresh material O sol Já abaixou Um pouquinho Mas ainda Não é o suficiente O usuário Ainda não consegue ver Deixa eu selecionar De novo Direction light Rotaciona mais um pouquinho Seleciona sky sphere Refresh material Cadê o sol E agora ele não está Aparecendo por causa Das nuvens Tá lá ele Desceu demais Só subir um pouquinho Deixar ele bem na linha Do horizonte Então Pega o light source Word.line Seleciona light source Rotaciona mais um pouquinho Para cima Sky sphere Refresh material Deixa eu ver se é assim Eu consigo ver o sol Ah legal Consigo ver o sol agora E acho isso muito bacana A cor está bem legal A gente pode até deixar assim É uma questão de preferência Porque aqui a gente está mostrando Que está no fim da tarde Eu acho super bacana A gente pode mudar a cor Como a gente está fazendo uma coisa Que é artística A gente pode mudar a cor A gente precisa trabalhar Com as regras Do mundo sempre Eu vou selecionar O meu Sky sphere E vou tirar agora Cores determinadas Pela posição do sol E eu posso colocar A minha própria E aí E aí E aí E aí Abertura 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 Alnantra O A CIDADE NO BRASIL 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 Czym Episode 15 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL